Se uma é ótima, imagine uma multidão delas. O Centro Cultural de Bacabal ficou lotado de mães, de todas as idades. Afinal, a festa foi delas. O evento promovido pelo deputado Roberto Costa, em parceria com a Prefeitura de Bacabal, sorteou 117 prêmios, entre eles geladeiras, fogões, tanquinhos e duas motocicletas. Para ajudar a aliviar as dívidas de algumas mamães, foram sorteadas 20 poupanças no valor de 500 reais. A sorte bateu na porta de muita gente. Vem em boa hora, eu estava precisando muito, eu agradeço, já de já. O que você achou desse evento todo? Maravilhoso, ele proporciona todos os anos para todas as mães, isso é muito maravilhoso, muito gratificante. Você é mãe? Sou mãe. Quantos filhos? Só um. E aí já vai ajudar também? Com certeza, com certeza, vem em boa hora, agradeço. Agradeço muito, porque eu estava precisando muito para minha mãe, viu? Quem ganhou para minha mãe, viu? Foi eu que ganhei. Agradeço muito o deputado Roberto Costa e o prefeito Edson Brandão. E Deus nos dão vida, muito salvo para ele e muita felicidade para eles todos os dois. Muito obrigado. E aí vocês, com certeza, agora vai melhorar a vida em você um pouquinho, né? Com certeza. Para o grupo, a satisfação é muito grande ver esse pátio centro cultural lotado, principalmente de mulheres, das mães de Bacabal, que estão aqui para comemorar esse dia e também é para apostar aí na sorte de ganhar o brito. Enquanto o sorteio acontecia no palco, lá embaixo, muitas mães esperavam ser sorteadas. Gente que chegou cedo. Cheguei. Foi cedo, vamos começar. Vamos começar que eu cheguei. Espera ganhar o quê? Eu quero ganhar o prêmio, né? Se for a vontade de Deus, né? Se Deus quiser, né? Vai que ganha a moto, né? Ora, mas com certeza. Eu vou ficar muito feliz se eu ganhar. Ao perguntar o que elas gostariam de ganhar, a resposta foi imediata. Eu quero ganhar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu ganhar está bom. Tudo que vem aí é bom. O que a senhora acha de todo esse trabalho que está feito para as mães de Bacabal? Tudo é bom. A moto. Ia ganhar a moto? É. Veio com quem para cá? Fui sozinha. E ela. O baradentina, mais aqui, mais um kit aqui. Cabe todo mundo na moto? Cabe, com certeza. Olha, faz muito tempo que a gente faz essa festa. Roberto Costa proporcionando, acho que há pelo menos sete anos. Então, é uma grande felicidade para a gente, que nós somos representantes aqui da terra de Bacabal. Ele, deputado estadual, eu, deputado federal. Para a gente é só felicidade. Ver as mamães felizes. Essa grande festa, essa grande festa de entretenimento, de alegria. E é um presente que nós podemos proporcionar para essas mamães de Bacabal. Para elas saírem felizes. Você vê a alegria que está aqui. Essa grande festa, acho que mais de 10 mil pessoas, né? Nós temos aqui no Centro Cultural em Bacabal. Então, para mim, é só felicidade, emoção. Isso está sendo planejado há um bom tempo. Todo ano é uma luta, é difícil. E, na hora da entrega, o padre Lauro fez uma bela oração. É só alegria para a gente. É uma recompensa. Olha, eu fico muito feliz, né? De mais um ano, com a ajuda de Deus, dessa parceria com o nosso prefeito Edvão Brandão, com o deputado João Marcelo, de fazer uma festa muito maior para homenagear todas essas mulheres que são importantes na nossa vida, importantes na nossa cidade, que são as mães bacabalenses. Eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento, estar fazendo as minhas referências, acima de tudo, de homenageá-las, pela importância que todas elas têm na nossa vida, na vida da nossa cidade, e merecem todo o nosso respeito, porque a história das mulheres bacabalenses é uma história de luta, de garra, de dedicação à família, e que tem construído uma cidade forte, uma cidade tranquila, e que, como eu disse, que todos nós devemos fazer reverências a todas elas. Dona Raimunda voltou para casa, no bairro Novo Bacabal, feliz da vida. Afinal, ela ganhou um fogão novinho, e já sabe até o que vai fazer com o antigo. Eu vou adorar para alguém. Ajudar também. Ajudar também. Suou para ganhar isso. Suou. Valeu a pena. Valeu, senhor. Valeu. Para mim é uma felicidade, ver as mães de Bacabal, aqui nesta grande festa. Nós temos a felicidade e a alegria do meu coração em poder felicitar as mães bacabalenses. Hoje, nesta grande festa, quero parabenizar as mães de Bacabal. Eu estou feliz, como gestor dessa cidade, em poder fazer esta festa para as mães bacabalenses. Agora são muitos prêmios. Muitos prêmios. E graças a Deus, Deus tem proporcionado esta oportunidade. Para nós, cada dia que passa, cada ano que passa, nós vamos melhorar a festa das mães, porque as mães de Bacabal merecem o nosso amor e o nosso respeito. Os últimos e mais esperados prêmios foram as motocicletas. Quem voltou para casa sobre duas rodas foram as mamães Cleide Nalva e Michele. De acordo com a organização, o evento reuniu 15 mil pessoas. Já os números da Polícia Militar apontam que foram 10 mil. O evento de Bacabal, foi o evento de Bacabal.